Você tem um smartwatch, uma caixinha de som, celular, headphone bluetooth ou qualquer outro tipo de aparelho que trabalha com bateria que não está funcionando e gostaria de consertar? No vídeo de hoje eu estou com esse smartwatch aqui ó, então vamos ver se a gente consegue consertar, passando mais dicas aqui no canal Fazendo Art 10. Vamos ver se a gente consegue ligar, ele é USB né, só conectar aqui no USB ó, bate certinho positivo e negativo, não passa dados, então vamos conectar aqui o carregador na tomada. Já ouviu o pessoal falando de não colocar caixinha para carregar em carregador turbo, entre outros aparelhos, então vamos carregar nesse carregador comum aqui, que inclusive eu consertei esses dias, vamos lá, 1, 2, 3, foi, não deu sinal, ele mostra aqui carregando. E a primeira dica pessoal é essa, vamos ver se dá certo, que é o seguinte, conectei, carregador está ligado, deixar ele aqui, deixar o tempo que for necessário, o legal desse carregador é que ele mostra aqui né, até agora não deu sinal nenhum, mas deixar o tempo que for necessário até ele acordar. Eu acredito que ele ficou muito tempo desligado, vou até trocar de porta aqui, para a gente tirar a dúvida, é isso mesmo, eu acredito que ele ficou muito tempo desligado e a bateria de lítio que tem aqui dentro, deve ser uma bateria de lítio, desceu abaixo de 2.70 volts. Quando ela desce abaixo, ele não mostra carregando, não dá sinal na tela, porque ela tem que estar acima disso, geralmente é assim, tem que ver direitinho as especificações da bateria, mas eu acredito que o conserto aqui é muito simples. Não está ligando, coloca para carregar e deixa lá, vou até marcar aqui o momento, com o nosso relógio aqui que a gente sempre usa nos vídeos, 2.13 da tarde, vou deixar ele aqui umas 2, 3 horas, ou até mais né, ou talvez o dia inteiro aí só para ver, e vamos acompanhando. Pessoal, continuando aqui a gravação, depois de um mês, amanhã completa um mês que ele está carregando, e olha só, nada cara, 30 dias e até agora nada. Será que ainda vai acender hein, fizemos o procedimento dia 13 de janeiro, hoje é dia 12 de fevereiro, mas na verdade ele não está carregando há um mês não, eu deixei só 2 dias e não adiantou, porém realmente, isso aí pode funcionar hein, eu tive esse problema com esse joystick aqui, ele não estava carregando, não estava acendendo, ó ligou, sincronizou com o notebook que está aqui do lado, e eu fiz isso, eu coloquei ele para carregar de tarde, que ele ficou muito tempo desligado, e voltou a funcionar perfeitamente. Olha lá, acendeu de boa, estou até com o celular aqui também do meu irmão, deixa eu ver até se está ligando, quando não está ligando o aparelho, cara, deixa carregando um bom tempo, se ele ficou muito tempo desligado, provavelmente pode ser bateria ó, nesse caso aqui, ah não é aqui em cima que liga, olha lá, já apareceu aqui ó, é já apareceu aqui ó, porque está apagado, mas ele está com problema esse celular, eu tentei reinstalar a ROM dele, usando um programa que a gente mostrou aí, e não sai dessa tela ó, mas é isso aí, o aparelho não está ligando, esse aqui também estava na mesma situação, não estava mostrando mensagem nenhuma, deixa, fechamos ele carregando um bom tempo, e voltou a ligar, joystick aqui na mesma situação, mais o smartwatch, cara, a gente vai ter que abrir mesmo, vamos começar aqui a tentar abrir, cara, isso aqui abre por onde, deve ser por cima mesmo, será? Tipo tela de celular, deve ser por aqui mesmo, não pode forçar demais, ainda bem que a espátula é de plástico aqui, senão já tinha arranhado toda a tela, é bem por aqui mesmo, já vi ali, é ó, será que quebrei a travinha? Vixe, acho que eu quebrei aqui ó, ah não, quebrou não, nossa, facinho de abrir, cara, tem umas travinhas aqui, vamos ver, olha, tão simples, já vi a posição aqui para a gente fechar depois, será que tem um lado certo? É, esse lado aqui é maior que esse, então tem que ficar atento nisso aí, mas, só tem que tomar cuidado para não quebrar essas travinhas, então deixa eu ver aqui qual é a posição, ah, isso aqui tem que encostar aqui ó, é, não tem como errar, porque ele tem um negócio aqui onde vai encostar o dedo, achei que era até um sensor, mas na verdade é só um contato aqui ó, para poder funcionar, não sei se é tipo touch de celular, inclusive se você estiver tocando e não estiver funcionando, provavelmente isso aqui está fundo, não está fazendo contato nesse ponto aqui ó, está até marcado onde pega aqui ó, então não tem como montar errado, porque o outro lado não tem, na hora de montar é só fechar aqui, muito simples cara, muito fácil de abrir, pelo jeito tem a prova d'água não, não tem borrachinha aqui nas laterais, não sei nem qual que é o modelo dele como eu falei, vamos tirar aqui, ver se é fácil de sair, oxe, é solto, olha que simples é, nossa e fica tudo solto aqui, esse aqui é bem, naquelas linhas de produção, olha como que ele, ah tá, às vezes pode ser isso aqui ó, que eu tinha comentado com vocês, ele estava meio de lado, será que essa placa não estava encostando aqui ó, onde faz os contatos hein, e a bateria é menor ó, cara que da hora, olha a bateria nossa aqui ó, que a gente pegou, sabe que cabe aqui dentro, cabe ó, se funcionar e essa aqui estiver zoada, olha só que da hora cara, podia ter aberto ele antes, estava curioso aqui, plaquinha bem pequena, ligado no motorzinho ali, aqui embaixo fica algum tipo de sensor, e se vai ligado em alguma coisa, essa parte aqui de trás né, que o pessoal fala que é pra medir o comportamento, bem que eu não sei se mede mesmo pressão, sei lá como é que funciona cara, sou bem leigo aqui nessas questões de smartwatch, ainda mais esse aqui que é bem simples, pelo jeito que é extremamente simples hein, os originalzão não deve ser assim, tudo solto aqui dentro, olha tem uns contatos aqui mesmo hein, realmente tem um contato da placa com essa parte de trás ó, tem que tomar cuidado pra não rasgar ele aqui, vai aqui, tem algumas informações do display, gnd vcc 2002, telinha pequena aí, isso aqui se a gente joga no pane look, site pane look, provavelmente aparece as especificações desse display, tanto que quando a gente vai trocar um display, geralmente atrás tem a informação pra gente poder comprar um novo tal ó, deve ser esse fpc 1441, vamos então testar aqui e ver porque ele não tá funcionando, e eu tô achando que aqui cara, era simplesmente mau contato aqui ó, não devia tá pressionando legal, deixa eu até ver aqui como que ele vai fechado, aí ele não encosta direito aqui, é, deve ser bem isso mesmo, às vezes uma pancada sai do lugar, ou até mesmo sujeira, o ideal seria soldar pra não ter mau contato, até testar ele assim ó, vamos aqui pra ver, colocar ele assim, encostar aqui ó, pressionando aqui, ele tá encostando lá, tá encostando, beleza, vou pressionar aqui, ixi, derrubei, foi tudo aqui, olha só ele sai fácil aqui, ver como é que desmontou aqui, vamos tirar essa parte né, ele vai assim, deixar até assim pra não errar a posição, vamos plugar aqui no USB pra ver se carrega, pegar o descarregador que ele tem display, se começar a carregar ele mostra aqui, saiu da posição aqui, ó, de boa aqui, vamos ver, foi. Olha só, você viu que simples? Era só a bateria mesmo, quer dizer, era só mau contato ali cara, então não precisamos fazer mais nada na verdade, porque o que tá falhando era o contato aqui ó, o contatinho do USB não tava encostando, por isso que ele não tava carregando, e nem vamos precisar trocar a bateria hein, olha só que bacana, tem um cavalo ali, ele vibra, tem um motorzinho, já ligou ó, então isso quer dizer o que? Que na verdade, se a bateria estivesse fraca, abaixo da tensão mínima, no primeiro dia que a gente testou, que a gente fez isso aqui, ele ia acender, só não acendeu porque tá com mau contato aqui, mas eu acho que a gente não precisa nem soldar aqui hein, se a gente empurrar os ferrinhos, forçar eles mais pra baixo, pra poder encostar direito, provavelmente já vai resolver o problema aqui do smartwatch, o touch dele é como aqui, nem sei, já vamos resolver aqui já, nem vou colocar essa bateria aqui, qualquer coisa, se parar a gente coloca essa bateria, mas resolvido aqui, posso até desencostar que a bateria tá fraca, porque ele já deu um choque na bateria, e desligou, ligou, relou, bateria fraca, então beleza, a solução aqui, a gente pode fazer assim ó, levanta ele aqui, olha poderia ter resolvido no primeiro dia hein, fui adiando aqui um mês, sendo que era coisa bem simples, soma o contato, aqui na parte interna, nesses contatos aqui, esse lado é o negativo ó, GND, e esse lado aqui é o positivo, VBUS, deve entrar 5V mesmo, normal, já que a bateria é de lítio, aqui com certeza é de lítio, vê que se tem informações aqui embaixo, tem nada, qual a capacidade dela, poderia colocar até duas baterias hein, colocar uma aqui, e a outra do lado, será que cabe? Deixar ele mais potente, vamos ver aqui, não é que cabe hein, depois talvez a gente dá uma turbinada nele aí, já que deve ser bem fraquinha essa bateria, bem simplesinho mesmo, tentar puxar esses ferrinhos aqui, pode dar curta aqui, se encostar um no outro já viu né, cara na boa, acho que o ideal mesmo é soldar viu, aqui é sem chance, muito ruim é, vamos soldar aqui rapidinho vai, tentei aqui, mas não vai dar não, vamos estanhar aqui, estanho, um pouquinho aqui de pasta de solda, pra dar uma facilitada, tentar não estragar ele aqui, tá ruim aqui, ximaria, tanto de solda que caiu aqui, a posição é muito ruim de soldar cara, ainda mais filmando, bom que o estanho já pegou aqui, tá nos dois aqui sem problema assim ó, vai ter jeito não aqui, deixar ele esfriar um pouco pra não derreter o plástico, senão vai complicar, beleza, agora vamos, a bateria ó, cuidado com a bateria, retirar da bateria dali, tudo errado, tirar a bateria aqui, na verdade acho que eu deveria ter, tentado tirar ele dessa posição, peraí, a bateria já tá solta, então eu posso até, olha o que eu poderia ter feito, simplesmente isso aqui ó, tentar sugar aqui o excesso de solda, caiu já, nem precisou, vamos aqui no outro, ver se agora vai mais fácil, tranquilo, não pode ficar tão alto também né, aí acho que assim tá bom, na verdade cara, você quer saber, é porque vai ficar ruim, mas aqui já resolveria o problema, porque ele ficou mais alto, ele vai ter que encostar lá, só que, na verdade o que a gente pode fazer aqui hein, agora a gente vai ter que fazer o contrário, vamos ter que abaixar aqui, que agora a gente não precisa de tanto contato ali ó, abaixamos ele aqui, será que ainda tá ligando? ó, ligou, ver ele funcionando uma última vez, se parar de funcionar agora, porque pode acontecer isso né, se abrir um aparelho, a chance de você danificar ele existe, então tem que tomar cuidado, se você quer saber, eu acho que eu vou usar cara, procurar uma bateriazinha dessa aqui, pra tirar esses fios aqui ó, esses fios aqui é no esquema, vem fininho, pra poder soldar, eu ia usar isso aqui ó, fio esmaltado, que eu tirei de um alto-falante, só que ele é esmaltado, porém conforme a gente vai puxando assim, puxei ó, ele vem perdendo o esmalte, e isso não pode acontecer, porque senão se vai juntar positivo com negativo, vai juntar 5 volts aí, pode acabar causando um curto, então acho que é melhor usar fio mesmo aqui, vou usar até aqui esse suporte, fica melhor aqui, já sim, peguei aqui dois fiozinhos, tirar aqui tá muito grande, também beleza, estanhar aqui a ponta deles, utilizem luvas e equipamentos de segurança aí, aí, já vou até soldar aqui o positivo, que eu já visualizei que é esse lado aqui, positivo, vamos aqui o negativo, beleza, bem ruimzinho de soldar aqui a posição, mas pegou aí de boa, agora a gente, eita, coloquei muito grande o fio, não precisa tudo isso não, agora eu preciso jogar eles aqui para o lado, porque ficou mais alto ali, por causa da solda, deixa eu ver se não tem perigo, é, não tem não, jogo para cá, para não ter perigo dele, acabar na hora de abaixar, encostando, aí ó, joguei para o lado, aí agora nós soldamos, será que ainda está ligando, vamos ver, encostar aqui, para dar terra, olha lá, ligou, ainda funcionando, está vivo ainda, beleza aqui, a bateria já pode voltar para o lugar dela, tem que fazer assim, fazer um esqueminha aqui, para deixar, não ficar muito alto, senão na hora de fechar, né, e aqui mais ou menos, mais ou menos assim, trabalho aqui para poder soldar, porque se não fizer isso aqui, e com os fiapos, podia ter usado um fio mais fino, teria ficado mais fácil, mas, vamos ver aqui, cara, isso aqui para rasgar o flat, é facinho, então vamos lá, posicionamos aqui, vamos sujar aqui com, pasta de solda, facilitar no estanho, suja um pouco aqui, um pouco aqui, confirmando se está certo, positivo ou não positivo, não tem nem como está errado, cada um do seu lado mesmo, aqui, suja, era para ter estanhado as pontas dos fios aqui, vou fazer isso logo, porque se você deixa para estanhar na hora é pior, deixa a sua pontinha aqui, aqui acho que está bom, aqui está bom, vamos estanhar ele aqui, para facilitar, utilizem luvas e equipamentos de segurança, porém, como é que é muito pequeno, não vou nem colocar a luva não, vai dar nem tempo de se queimar, estanho as duas pontas, e agora a gente pode também, estanhar aqui, está bom que vai escorrer pasta de solda, já tem problema, acho que não, mas vamos lá, estanhar as pontas, porque depois a gente só encosta e já era, está de boa, agora aqui a gente só, teve uma questão de manutenção futura, precisar abrir é só de soldar aqui, positivo, soldado, e negativo, cara, por que os caras não fabricaram o negócio assim, já que é para ficar falhando melhor, fazer desse jeito aqui, negativo, negativo, soldado também, agora aqui, desse jeito aqui, que apostar que ele já carrega, vamos ver, 1, 2, 3, foi, pronto, resolvido o problema, agora a gente só tem que dar um jeito, de conseguir fechar, bem que eu acho que a bateria está ruim, que começou e parou, será que apaga na hora mesmo, vamos ver, o que vai acontecer aqui, está iniciando o hardware, o software, ó, carregando, agora sim, viu que nos outros momentos não ficou assim, o cavalo aí, e aqui não está mostrando carregando, era para ficar mostrando, talvez porque a bateria está muito fraca, e agora sim, ele entra naquela questão que a gente falou no começo do vídeo, deixar ele carregando um bom tempo, para a carga subir, vamos até ver aqui, quanto está a carga, já que a gente fez uma bagunça doida aqui, para conseguir deixar ele funcionando, até aproveitar o meu multímetro cara, tem vídeo aqui no canal hein, vou deixando aí nos cards, na descrição, comentário fixado para os gambiarreiros de plantão, nós colocamos uma entrada de fonte aqui ó, meu outro multímetro estragou, bateria tudo zoada, eu estou usando esse aqui ó, fizemos até um suportezinho aqui, improvisei bem na hora que eu estava precisando ali, depois eu vou dar uma arrumada, que esse aqui é guerreiro hein, esse aqui deu de 10 a 0 no outro lá, que nós compramos, recente, nem serviu direito, aparentemente está carregando, ele está piscando, apagando e acendendo, deve ser porque a bateria está fraca, vamos ver aqui a tensão, fazer um acompanhamento detalhado, apagou, será que não está, é, está carregando ainda, vamos encostar aqui nos polos positivos, ah não, desse lado aqui é USB, aqui vai ser 5 volts, não tem nem como, agora que eu me liguei ó, aqui vai ser, poxa, esse é 4.30, tinha que ser 5 aqui, que vem do USB, ah, mas de boa, o importante é ver a tensão, e nem vai dar para testar, os polos da bateria ficam lá embaixo, não dá não, deixa quieto, mas é isso aí pessoal, aqui a gente poderia acompanhar a subida da bateria, mas não vai dar não, porém é isso aí, vamos tentar fechar ele aqui, agora ele liga, agora carrega, iniciou, tentar posicionar ele aqui agora, ixi, soltou, vou soldar aqui de novo, porque soltou o polo negativo, está com um pouco estanho eu acho, estanhar mais um pouco esse fio, olha o fluxo de solda aqui do estanho, bacana, vamos estanhar aqui, eita foi demais agora, também agora não solta, beleza, e soldamos aqui, já foi, eita, não esperei secar, agora foi, esperar um pouco que está muito quente, agora, deixa eu ver, soldou, está aqui solta ainda, acho que não, eu joguei eles para o lado justamente, para não ter aqui que me preocupar, em relação, como que ele vai ficar aqui dentro, se bem que ele vai ter que ficar nesse espaço aqui, vamos ver se a gente consegue, fechar, empurrar ele aqui para baixo, até um espacinho aqui certinho para o fio, ver se vai dar certo, agora a missão é conseguir fechar ele, para isso eu vou usar aqui um palito de dente, tentar jogar ele aqui, jogar os dois fios aqui para baixo, aí, o outro aqui também, eu acho que na verdade pessoal, o problema desses aparelhos, ou é conexão USB, como nesse caso aqui, ou é bateria, só se queimou a placa, coisa que eu acho bem difícil de acontecer, acho muito mais fácil, você mesmo que está tentando fazer a manutenção, por conta própria, acabar estragando, do que a placa estragar sozinho, tipo aqui, o que eu estou fazendo aqui agora, eu posso muito bem estragar a placa, do nada aqui, em causar um curto, sei lá, mas eu acho que o problema desses aparelhos assim, ou é bateria, ou é conexão de carga, dificilmente é outro problema, vamos ver aqui, se ele vai ficar certinho na posição dele, tem que vir um pouco para cá, olha só cara, agora ficou de boa, vamos segurar ele aqui, ficou bem melhor do que antes, porque agora ele, os fios fazem ele ficar na posição dele, que é essa daqui, foi lá, soltou aqui, essa solda soltou, deixa eu ver se a solda soltou aqui, peraí, colocar para carregar, não soltou não, soldado de boa, tranquilaço cara, está na posição dele que é essa, tem que bater aqui, olha lá, eles tentaram na fabricação, fazer de uma forma que fique bem certo, mas praticamente impossível, eu tenho quase certeza, que todo mundo que tem um exatamente igual esse cara, se não passou, vai passar por esse problema, e aqui nem importa se ficar torto, porque o positivo e negativo, vai ficar sempre encostando, e já era, perfeito, a gente pode até puxar aqui, que a placa fica no lugar agora, até assim ela fica no lugar, está bom, aí não precisa mais mexer não, que a gente sabe, quanto mais mexe, ver só se ele vai conseguir fechar de boa aqui, porque essa placa também, é o sustento aqui da tela, tem que ficar certinho em cima, tem que ficar na medida, para não, ah cara, essa parte aqui, se ela não encostar aqui, mal contato, se não encostar aqui, será que vai, não, é dessa altura aqui, será que não encosta, encosta, não tem nem como, porém, achei legal aqui o procedimento, vou ver, mais para cá, estou vendo a hora de estragar esse negócio, está bom assim, vamos fechar, para a gente pelo menos, finalizar com sucesso, vou limpar aqui a tela, beleza, limpamos aqui a tela, vou limpar aqui por dentro também, para ficar de boa, passamos um pano, vamos fechar agora aqui, nem lembro qual que é o lado, ele encaixa dos dois lados, assim, ou assim, é tanto faz, colocar assim, se estiver errado, é bem fácil de corrigir, mas, vamos fechar ele aqui, vai fazer contato de boa, fechando aqui, lacrou, está aqui, funciona, como é que é isso aqui, vamos ver se ainda está carregando, ó, sem erro, mas eu estou achando que, agora o problema, é no contato aqui, acho que ele não está fazendo contato aqui não, hein, tirar aqui, ah não, está, está de boa, clarear um pouco aqui a imagem, vamos ver, é ó, não sei como é que funciona isso, aqui ele funciona quando está no carregador, se é aqui, vamos ver, tirei aqui, ah cara, não sei como é que funciona isso aqui não, ou então ele não está fazendo contato ali naquela questão que a gente falou, vamos ver aqui rapidinho antes de fechar, ah, isso mesmo, agora foi, cara, isso aqui é só de enfeite? peraí, parei aqui, vamos ver, música? música, aí como é que eu toco? Completamente leigo em relação a isso, ah cara, eu vou aprender a mexer nele aqui, porque realmente, não sei nem para onde que vai não, pareceu música ali, uma coisa é certa, funcionando tal, ah, você segura ele, vai né, no play, ah, entendi, os comandos é todos do estoque, segurei, acho que ele tem que estar no pulso para funcionar, e as músicas ficam onde aqui, segurei, ele não é touch screen, é só um contato aqui, aí quando você quer fazer, você para aqui e segura, é isso, isso mesmo, isso mesmo, para entrar na função a gente segura, estou aprendendo, se eu quiser voltar eu seguro, é isso, segurei, dois toques, segurei, tirar foto de onde, cadê a câmera, bye, hello, realmente eu acho que a melhor opção, para não ter falha, é soldar mesmo, porque se não soldar, ele vai ficar sempre com falha, então, segurou, ele liga, perfeito aqui, o sensor está encostando direito, ele não é touch, não é só um, capacitivo, eu acho que fala, ou até mesmo estática, energia estática, faz o contato, faz as funções, aqui, batimentos cardíacos, esporte, vamos ver, vamos segurar aqui, o que dá em esporte aqui, é isso, para entrar na função a gente segura, e para ir mudando, a gente vai só, quero acessar aqui, seguro, ele entrou vazio, deve ser mensagem, bye, e é isso aí, funcionando perfeitamente, e fica a dica aí, para quem tem um smartwatch, um joystick, um celular que não está funcionando, às vezes, pode ser só algum problema, relacionado a carga, relacionado a bateria, como a gente viu aí, fechou então, qual que é a informação complementar, eu vou colocando aí na descrição, primeiro comentário fixado, e na aba comunidade, e eu vou ficando por aqui, o que é 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 o que